Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Belas, poucas e lindas palavras que foram transformadoras para mim. Isso é o que a Bíblia diz. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Cleópas e Maria Madalena. Por favor, notem que perto da cruz haviam três mulheres. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava. Lembrando-se agora que João escreveu isso. E ele não estava fazendo isso por algum tipo de orgulho. Ele apenas tinha esse hábito de ver a si mesmo desta forma e de referir-se a si mesmo desta forma. Você consegue imaginar o que as pessoas diriam. Se eu saísse por aí dizendo, bem, eu sou a Joyce, a discípula que Jesus ama. Pense nisso. No 15, Jesus perguntou a Pedro, você me ama? Ah, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, bem, então, coita os meus corteiros. Eu amo isso. Se você me ama, então, ajude alguém. É assim que nós provamos nosso amor a Deus. É assim que provamos nosso amor a Deus. Não é por falar, é por ajudar alguém. Amém? Pela segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Ele disse, pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, você me ama? Ele estava, obviamente, tentando enalçar isso. Você tem falado sobre o quanto você me ama, Pedro? Mas onde você estava? Quando eu precisei de você. Se você me ama, vai haver uma prova disso? Você vai sacrificar o suficiente para fazer alguma coisa? Para ajudar alguém? Ou você só vai falar, 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 falar sobre o seu amor por mim? E cada vez que houver uma necessidade, ninguém poderá encontrá-lo. E logo depois, ele disse a Pedro, quando você era mais jovem, você vestia-se e andava para onde queria. Em outras palavras, como cristãos jovens e imaturos, podemos nos virar fazendo o que queremos. Mas ele diz, quando você for velho, ou quando você crescer, ou quando amadurecer, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E a Bíblia diz que ele disse isso a Pedro para indicar que tipo de morte ele teria. E nós sabemos pela história que Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Assim, ele o avisou antes do tempo. Bem, se você me ama, pode não ser sempre agradável. Eu tenho um trabalho para você fazer. Eu quero que você veja o que acontece. Isto me mostra que Pedro tinha algumas rusgas com João. Verso 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo aqui Jesus amava. O seguia. Este era o que se inclinara a Jesus durante a ceia. Agora veja, João, quando eles estavam comendo, se inclinou à mesa. Era o costume fazer isso, porque haviam longas mesas. Eles meio que se inclinavam, descansavam e comiam. E João, de uma forma ou de outra, ficou nesta postura, onde ele meio que inclinara a sua cabeça no ombro de Jesus. Agora sabe, por mais bobo que possa parecer, eu posso dizer, um dos meus filhos faz isso comigo. Eles estão lá dentro. Eu tenho um filho, ele é meu bebê, mas ele não é tão bebê assim. Tem um metro e noventa de altura e ele... Ele me pega às vezes e me carrega ao redor da casa e ele diz, ô mãe, vem cá, mãe, vem cá, vem, vem, mãe, vem, mamãe, vem, mãe, mamãe. Ele sabe como brincar comigo e ter as coisas do seu jeito. É uma espécie de... E ele diz pra mim, você sabe que você me ama. Ele diz pra mim, você sabe que você me ama. Bem, ele está confiante em nosso amor por ele. E assim, ele não tem medo de nos pedir qualquer coisa. Ele é muito ousado e direto sobre os seus sentimentos. Nós temos conversas muito honestas, conversas dolorosas, às vezes. Como quando ele me disse que eu era antiquada e o ministério era antiquado e parecia religioso e se eu quisesse alcançar os jovens, então eu precisaria mudar. Ai, 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 ai. Mas sabe o quê? Era verdade. Eu precisava estar disposta a mudar. Ele disse algumas coisas difíceis pra mim, ele não queria que fosse difícil, mas eram coisas que eu precisava ouvir, mas eu só poderia ouvir isso de alguém que eu amasse daquele tanto que eu soubesse que realmente, realmente me amava também. E veja, você não consegue nem mesmo aceitar as coisas duras que Jesus tem a nos dizer às vezes se você não souber realmente o quanto ele ama você. Porque tudo o que ele diz não é um tapinha na cabeça, um tapinha nas costas, é um elogio. Lembra quando Deus me disse você não está feliz porque é egoísta? Eu já estava pregando há muito tempo. Eu prego sobre o amor o tempo todo, você pode pregar sobre o amor, não significa que você anda nele. Eu tive que passar os próximos 15 anos aprendendo o que o amor realmente era, não é apenas um sermão, é um estilo de vida que nós vivemos. Vamos lá, eu estou pregando bem. Pedro voltou-se, você tem que entender isso, verso 20, mas Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e então perguntara, Jesus, quem te irá trair? Quando Pedro viu ele, ele perguntou a Jesus, vem Senhor, e quanto a ele, o que vai acontecer com ele? Ora, Pedro tinha acabado de saber que ele iria morrer de uma morte dura e queria sofrer e fazer as coisas que ele não queria fazer e a primeira coisa que Pedro disse foi o que vai acontecer com ele? Isso aqui me diz que havia uma certa desavença entre eles. Vamos lá, você sabe como é, se você tiver que sofrer, se há alguém lá fora que você não gosta muito, você quer que eles sofram também? Mas veja o que Jesus disse, vamos gente, eles eram pessoas reais, não vamos espiritualizar isso excessivamente. E veja, é como Jesus respondeu e do velho jeito, simples e confrontador de Jesus. Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, sobreviva e viva até que eu volte, o que importa a você? O que é que você tem com isso? Siga-me você. Deus tem um plano individual para cada um de nós e ele escolheu Pedro para sofrer e ser crucificado de cabeça para baixo e se ele escolheu João para viver talvez outros 20 ou 25 anos depois de Pedro, ele está dizendo, Pedro, isso não é da sua conta, meu plano para você é certo para você e o meu plano para ele é certo para ele e nós temos que parar de ter ciúmes do que as outras pessoas têm ou da maneira como Deus trabalha por eles e saber que Deus tem um plano para todos nós. Amém? A Bíblia diz que o ciúme e a inveja apodrecem os ossos. Provérbios 14 e 30. Eu vou te dizer, você meio que ouve a frase, eles estão roendo-se de inveja. É uma frase mundana, mas é tão verdadeira. Quando você fica com ciúmes de outra pessoa e você não consegue ser feliz por eles quando são abençoados, você acaba se devorando por dentro e você sabe, às vezes, quando vejo alguém, talvez até mesmo alguém no ministério tendo sucesso maior do que eu numa determinada área, eu não vou dizer que eu não sinto isso às vezes, mas eu luto contra. Eu não quero ter esse veneno na minha vida. Sabe como eu luto contra isso? Deus agradece por abençoá-los. Estou feliz por estar abençoando. Posso não me sentir feliz naquela hora, mas o diabo não vai saber disso. Eu agradeço a ti por abençoá-los, eu agradeço por ajudá-los e Deus, eu sei, você tem que falar em voz alta, responda para o diabo, diga para ele, eu agradeço Deus por você ter um bom plano para mim, o meu dia está chegando, eu posso não ter exatamente o que eles têm, mas você tem alguma coisa boa para mim e quando vier vai ser tão bom quanto qualquer coisa que eles tenham tido na vida. Pare de sentar passivamente e deixar o diabo dominar você. você sabe como falar, só precisa falar direito. Tiago 4 foi uma escritura transformadora para mim, gostaria de compartilhar com você os três primeiros versos. de onde vem as contendas e discórdias e disputas e as guerras, as brigas e as lutas que há entre vocês? Eu amo isso e de onde vem a perturbação? Ele pergunta. Todo mundo tem algo para discutir, todo mundo está zangado com algo. Contendas e rixas e brigas, discussões e cólera e amargura. De onde elas vêm? Não vêm das paixões carnais que guerreiam dentro de seus membros corporais? Agora vejam, vocês têm verde e cobiçam coisas que os outros têm. Você sabe o quanto é perturbador? O quanto nos deixa frustrados e agitados se nós olharmos para o que Deus está fazendo com todos no mundo e comparar o que está fazendo com a gente? Vamos, esta noite eu quero que alguém aqui perceba que Deus tem um plano único e exclusivo impressionante, maravilhoso para você. E você não tem atitude velha, azeda, negativa, bem se ele tem um plano tão lindo para mim, então por que não está acontecendo nada? Provavelmente por causa do que eu estou falando para você hoje. Talvez você tenha que ter uma nova atitude primeiro. Talvez você tenha que aprender a ser feliz com o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas antes de poder liberá-lo para fazer algo em sua própria vida. Não é por acaso que você começa a ouvir todos esses testemunhos de pessoas e todo o seu sucesso? Oh Deus, nos estabeleça. Ok, aqui está um testemunho para você. Eles têm aquilo pelo qual você está orando por 20 anos? Como aceitar isso? Oh Deus, não faria isso se ele o faria? Tantas coisas na vida são um teste e depois de termos passado no teste a recompensa vem. Nunca se deixe ficar com ciúmes do que outra pessoa tem e continua a dizer, você sabe, toda esta luta e conflitos e rixas é por causa das coisas que você quer e não pode obtê-las. Assim você vê alguém que tem o que você quer e você fica com ciúme e inveja e então você começa a odiá-los e isso é como um assassinato no que tange ao seu coração. Belas, poucas e lindas palavras que foram transformadoras para mim. Isso é o que a Bíblia diz. Você não tem porque você não pede. Sabe o que eu aprendi com isso? Nunca tem inveja de ninguém. É só pedir a Deus que você quer então confiar nele para dar-lhe do jeito certo, no momento certo e confiar nele para não dar a você se o que você está pedindo não é o melhor de Deus para você. Há certas coisas na Bíblia que sabemos que Deus quer que todos nós tenhamos. Elas estão nem claras como preto no branco. São as suas promessas mas há muitas outras coisas que a Bíblia não diz para você. Você pode estar orando para ser o líder de adoração em sua igreja? Bem, isso vai ter que ser uma daquelas coisas tipo se essa é a sua vontade. E se você acha que inveja é coisa do mundo e não está na igreja está enganado você está. Nós trazemos toda a nossa bagagem direto para o banco e sentamos lá com ela semana após semana. Eu gostaria de cantar como você. Na verdade eu acho que eu canto melhor do que você eu é que deveria estar ali em cima no altar na frente da igreja. Eu me lembro de quando estava ensinando meu pequeno estudo bíblico para 20 pessoas em casa e eu estava fazendo isso há 5 anos e eu tinha uma grande visão e eu estava tão cansada do pequenino. Não despreze o dia dos pequenos começos e eu só queria algo grande grande porque eu estava muito insegura na época e eu não sabia quem eu era em Cristo e eu ainda estava tentando trabalhar toda a vergonha e a culpa do meu passado e a culpa e a condenação que eu tinha eu precisava de algo grande para me fazer sentir bem comigo mesma e Deus não daria aquilo a mim até as coisas aqui serem consertadas. porque se Deus nos dá um monte de coisas aqui fora e nós não temos nada aqui dentro então a primeira pequena tempestade que vem nos manda para longe gosto do que estou fazendo eu gosto mas eu não sei se talvez eu seja capaz de fazê-lo toda a vida isso não vai me fazer menos valiosa do que eu sou porque o nosso valor está no que somos em Cristo não no que nós fazemos eu te digo se não aprendemos isso estamos em apuros porque não importa o quão bem você faz o que você faz virá o tempo em que alguém será capaz de fazer o melhor do que você faz não importa quão rápido um corredor corre alguém quebra o seu recorde não importa quão rápido um nadador nada alguém quebra o seu recorde não importa quantos CDs de músicas um cantor vende não importa quantos discos de ouro recebe alguém melhor vem e quebra o seu recorde nós temos que aprender a ir com as temporadas de Deus em nossas vidas e perceber que somos valiosos em cada temporada eu creio que se nós somos confiantes isso nos liberta do ciúme e da inveja nós não temos que viver nesse tormento eu creio que isso nos liberta da necessidade de comparar e competir e tentar ser como todo mundo é acredito que saber quem você é em Cristo te liberta para que você seja a pessoa preciosa incrível maravilhosa que Deus te criou para ser e você pode ser sem ter que pedir desculpas eu sou diferente sou diferente e eu gosto disso eu gosto eu pensava que eu era estranha agora eu sei que eu sou única e o único é valioso Darlene Sheck a líder de louvor maravilhosa do Rio Song me disse no ano passado ela disse você não adora cozinhar quando você está de folga em casa eu disse não porque eu iria querer fazer isso bem você sabe ela adora tudo isso e por isso às vezes não conseguimos descobrir porque as pessoas não amam o que amamos então às vezes se eu não soubesse quem eu sou em Cristo então eu poderia me sentir pressionada porque Suzy é uma dona de casa e eu não sou eu luto com o demônio por você mas não me peço para fazer um assado porque não vai funcionar amém a última vez que eu disse que ia fazer um prato os meus filhos bobos disseram que iam trazer a equipe da TV para filmar então o que isso lhe diz sabe a Bíblia fala sobre todos os diferentes dons que Deus dá ponha na cabeça você é diferente você não deveria olhar para alguém na plataforma e querer fazer tudo aquilo que eles fazem Deus colocou esse dom neles para sua apreciação e se você está com ciúmes disso não pode apreciá-los Deus não usa os nossos dons para o nosso próprio prazer o dom que ele me deu me faz trabalhar e muito você começa a se divertir mas quando alguém está aqui em cima cantando eu posso desfrutar do seu dom lembro quando tentei cantar e aprender a tocar guitarra porque eu soube que o outro pregador podia pregar cantar e tocar guitarra e por isso se ele podia fazer eu também queria bem o problema é que eu sou péssima com a música eu não consigo tocar guitarra eu posso tocar uma gaita apenas um pouco mas não muito bem me lembro de ter lido Efésios capítulo 4 verso 11 nos primeiros dias da minha caminhada com Deus e aos cultos e havia muita conversa sobre os dons e todo mundo ficava tipo qual é o seu dom que dom você tem alguém se lembra desses dias quando isso era o assunto na igreja e haviam aquelas reuniões enormes para tentar descobrir qual era o seu dom espiritual e sabe eu tenho certeza que isso tem valor mas você sabe eu ainda não descobri o que sou eu vou nos lugares e eles perguntam como você gostaria de ser chamada reverenda, bispo, apóstola me chamem de Joyce e sabe é o que eu sou mas eu me lembro de ficar tão insegura quando eu olhava para os cinco dons do ministério listados em Efésios apóstolo, profeta, evangelista pastor, professor e eu me lembro de alguém ter ensinado assim apóstolo, profeta, evangelista pastor, professor e eu pensei espera um minuto eu não quero ser um mindinho eu estou dizendo a verdade eu queria ser o dedo polegar bem gordão ele não sabe como é e eu pensei porque ele está dizendo que o professor era um mindinho então o ensino era o menor dos dons é incrível quão ridículos somos às vezes vamos para Romanos 12 apenas por um minuto vamos, é hora de você gostar de si mesmo Romanos fala sobre há muitos de nós mas somos todos partes de um só corpo todos temos uma função diferente mas ainda somos todos partes de um corpo e em seguida ele fala como sabe um são isso outros são aquilo outros são aquilo outro mas vamos falar do nosso corpo físico que é o exemplo que Deus usa meu corpo físico tem muitas partes diferentes mas elas não são todas iguais não são parecidas não tem a mesma função diferentes partes tem certos privilégios que outras partes não tem diferentes partes são mais visíveis do que outras partes e que confusão seria se meu corpo físico ficasse com ciúmes das outras partes precisamos trabalhar juntos de vez em quando eu pego um novo par de sapatos que são um pouco difíceis de entrar e sabe você está lutando com ele e sabe é incrível pra mim porque a minha mão vem imediatamente pra socorrer os meus pés e o ajudar e sabe eu tenho um anel bonito aqui e meu dedo está usando mas meu olho começa a ver isso e sabe meu dedo nunca viu o anel ele começa a usá-lo ele começa a andar com ele mas em toda a sua vida ele nunca vai ver o anel o olho não consegue usar o anel mas ele vê o anel agora o que aconteceria se a minha mão dissesse não vou te ajudar a colocar o sapato porque a verdade é que eu gostaria de usar os sapatos eu mesma e em toda a minha existência como mão eu nunca tive sapatos e se você acha que eu vou continuar ajudando você a calçar os seus sapatos por toda a minha vida está muito enganada imagina se o olho dissesse me recuso a olhar para o anel eu não vou olhar para o anel eu quero o meu próprio anel e se eu não posso ter um anel então eu me recuso a usá-lo e por isso esse tipo de coisa aqui como cristãos podemos passar na vida fazendo se Deus não nos deu a nossa vontade nós dizemos ok e sabe eu acho que na metade do tempo é melhor que esperemos que Deus não nos deu algumas das coisas que nós estamos pedindo para ele é assim que parecemos como cristãos às vezes estamos usando nossos sapatos em nossas mãos em nossas joias em nossos olhos nós não é Deus conseguimos o que queremos o problema é que eu estou com as minhas joias nos meus olhos eu não posso ver onde eu estou indo vou batendo nas coisas machucando pessoas eu acredito que a confiança nos liberta de tudo isso eu não tenho de ter o que você tem eu posso ser feliz porque a minha alegria não é baseada no que você pensa de mim ela é baseada em quem eu sou em Cristo eu posso sair e tentar fazer algo e ainda falhar nisso e ainda ser feliz e confiante porque a minha confiança não está em ter sucesso em tudo o que eu tento fazer eu posso me enganar eu posso pensar que eu ouvi de Deus e desajeitadamente me enganar com Deus isso continua a não diminuir quem eu sou em Cristo eu não tenho que fazer tudo com segurança eu posso viver com ousadia eu posso viver de forma agressiva as pessoas que fazem assim vão acabar fazendo grandes coisas para Deus farei coisas tolas de vez em quando mas vou te dizer você não pode dirigir um carro estacionado você precisa engatar a marcha e movimentá-lo e se tiver um acidente ou dois precisa continuar se movendo sabe Deus definitivamente tem um único e um bom plano para cada um de nós e nós realmente não temos que ter ciúmes de alguém quando estamos confiantes em quem nós somos em Cristo e no fato de que Ele nos ama e tem um bom plano para nós então não temos que entrar na inutilidade da inveja e do ciúme sabe o inimigo gosta de atacar nossas mentes uma das coisas que Ele gosta de fazer é tentar nos comparar com outras pessoas Obrigado amigos e parceiros Juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo Para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joicemeyer.com.br Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou assim como muitas pessoas você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo Descubra como superar as provações as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é e prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional Para isso basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las Ao ler o meu livro Segredos para uma Vida Excepcional você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus conhecidos como os frutos do Espírito e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você vai descobrir o incrível poder da palavra um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados Ao ler este livro você passará a perceber que mudando suas palavras você poderá mudar a sua vida Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos neste livro irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam ao desenvolver hábitos melhores você pode se tornar uma pessoa melhor cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança crie bons hábitos livre-se dos maus hábitos você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo pois assim ele pode ter vantagem sobre nós mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar e para isso precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra precisamos colocá-la em ação em meu novo livro 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida a passar um tempo transformador com Deus a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los quando você colocar a palavra de Deus em ação coisas impressionantes começarão a acontecer 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com www.beloshopping.com www.beloshopping.com